Mas aí, quais são as consequências do pensamento dele? Quem que pega isso e aplica, ou quem que se organiza em torno desse conhecimento? Tem alguma coisa a ver com a Rússia? Como é que isso acontece? Tem, tem, né? A gente tem o desenvolvimento... Vários povos vão tentar se organizar dentro dos seus partidos comunistas pra poder pegar essas ideias e tentar aplicar essas ideias na praticidade, né? E aí a gente tem, junto com o marxismo, com a linha teórica desenvolvida por Marx e Engels, um cara que vai ser um grande leitor dessas obras e que vai ser tão importante que ele vai contribuir pra uma concepção além do marxismo, que é o Vladimir Lenin. Só que o Lenin vai pensar nas questões organizativas da classe trabalhadora. Então ele vai pensar sobre, por exemplo, como funcionaria uma imprensa pra haver essa produção de agitação e propaganda, que é o que nós, comunicadores comunistas, fazemos nas redes sociais. A gente faz agitação pras pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento. A gente faz propaganda que é falar dos princípios do marxismo, de como o partido se organiza, de como é o debate político, de todas essas questões. Então o Lenin vai ser, acho que, o maior expoente do marxismo do século XIX, depois do Marx e o Engels, é claro. E ele vai trazer essas questões organizativas, e essas questões organizativas vão se tornar realidade pela primeira vez, de uma forma mais sistemática e mais consolidada, no antigo Império Russo. Porque o Império Russo era um local que era cheio de contradições. Cheio. Você tinha o czarismo, uma sociedade agrária, muita pobreza, muita violência. Entrou na Primeira Guerra, uma guerra que eles não tinham nada a ver, mas que eles entram por quê? Porque eles estão ali no teatro de disputa do imperialismo, que é o motivo da Primeira Guerra acontecer. E a gente tem um processo revolucionário que é tocado pelo Partido Operário Social Democrata russo, que tinham várias vertentes. As principais eram os mencheviques e os bolcheviques. Num primeiro momento, os mencheviques tomam o poder, só que os mencheviques são caracterizados por serem reformistas. Muitos deles economistas burgueses, muitos deles que defendiam a manutenção do capitalismo, muitos deles que vão defender a permanência da Rússia, do Império Russo, na guerra. E aí você tem um outro processo revolucionário dentro da Revolução de Fevereiro, que aí sim é a Revolução de Outubro, que é quando os bolcheviques assumem o poder. E aí a gente tem realmente a criação de um Estado proletário, do proletariado realmente no poder. Baseado no pensamento de Marx e Lenin. Isso, Marx, Engels e Lenin. Isso, no pensamento dele. Assim, não tanto do Lenin, né? Ele não vai falar, porque ele já está vivo nessa época, né? Esse Estado é baseado no meu pensamento. Não, ele nunca vai dizer isso, mas ele vai dizer que o Estado é organizado pelos princípios do marxismo. Mas graças ao que ele interpretou do Marx e o que ele adicionou, essa revolução foi feita. Exatamente. Essa capacidade organizativa foi realizada. E aí, a partir de 1917, a Rússia entra em uma guerra que a gente aprende na escola, que é a guerra civil russa, né? Mas esse é um termo incorreto. Porque a guerra, ela vai acontecer não só dos mencheviques contra os bolcheviques, que querem retomar o poder, mas de mencheviques com socialistas revolucionários, que era uma outra tendência, com alguns grupos de anarquistas, e com os czaristas, e com mais 14 potências imperialistas que invadem o antigo Império Russo. É, virou uma confusão. É prática. A gente pode até chamar de guerra revolucionária soviética. Guerra mundial é forte, mas eu acho que é uma guerra soviética. Tanto que a gente se refere à Revolução Russa, e isso é um pouco incorreto. A gente fala por questões didáticas, questões pedagógicas, mas o termo mais correto seria, por exemplo, a gente chamar de Revolução Soviética. Porque a União Soviética não vai ser só a Rússia. Vai ser a Rússia, a Ucrânia, Belarus, vai ser os países do Báltico, vai ser, numa época, a Finlândia, vai ser o Azerbaijão, vai ser o Cazaquistão, vai ser um monte de lugar. Mas todos esses lugares, eles eram dominados pelo Império? Império Russo, sim. Todos eles estavam descontentes, querendo a sua independência. Sim. E se uniram em torno desses ideais para tirar a família russa de lá. Sim, sim. Primeiro para destronar a família russa. E aí, durante a Guerra Civil, existe um plano chamado Exército Branco, que era essa coalizão contra os bolcheviques, que vai invadir o antigo território do Império Russo e vai fazer atrocidades. E aí a gente pensa, né? São 14 potências imperialistas, mais esses grupos internos, que querem fazer o quê? Fazer com que a Rússia retorne à sua condição de monarquia absolutista. Entendeu? E aí o Exército Vermelho mostra, pela primeira vez, e isso vai acontecer outras vezes também, mas mostra pela primeira vez na sua história, a sua capacidade de organização, a sua capacidade de resistência a essas invasões. E aí a União Soviética é fundada oficialmente em 1922, só que a Guerra Civil vai continuar até 1927, 1928, em pontos que são menos populosos, em locais mais isolados, ainda tem conflitos, ainda tem esses embates. E aí você imagina, né? É um Estado declaradamente operário, declaradamente proletário, que nasce na Europa, dominada por Estados capitalistas. Como é que o Estado capitalista vai reagir a isso? Vai falar, porra, bicho, temos que passar o fogo nesses filhas da puta, senão a gente tá fudido. Porque, porra, de novo, se a maioria das pessoas é composta de trabalhadores, se eles se organizassem, fudeu. Tanto que a perspectiva, e aí é curioso, né? Pra gente poder analisar como que o processo de pensamento do socialismo tem que estar ligado à materialidade. O Lênin esperava que uma revolução acontecesse na Alemanha também. Porque a Alemanha também passava por grandes contradições sociais, uma classe trabalhadora muito ativa, um partido comunista, o KPD, que também era um partido muito forte. Só que no processo da Revolução Alemã vai ter a retirada do rei, do Guilherme II Kaiser, e aí a gente vai ter a fundação da República de Weimar, que é uma república governada pela social-democracia alemã, que era um partido notadamente reformista, e esse partido, a social-democracia alemã, vai mandar matar a Rosa Luxemburg e o Carl Liebchenek, que eram os dois grandes líderes comunistas da Alemanha. E aí o movimento comunista alemão vai ser duramente perseguido a partir disso. Tanto que a social-democracia, em 1933, que a gente tem as eleições que o povo von Hindenburg concorre contra o Hitler pra presidência, o Hindenburg vai nomear o Hitler como chanceler. O cara era da social-democracia. Por isso que, mais uma vez, a gente costuma falar nos podcasts, o que a galera chama, que a social-democracia, esse reformismo, não tem data de validade. Tipo, quando a social-democracia não tardou a atrair a classe trabalhadora, a atrair os comunistas. E é por isso que não faz sentido nós comunistas, a gente ficar passando pano, a gente entender, por exemplo, uma movimentação como a de quem quer votar no Lula pra poder se livrar do Bolsonaro nesse ar de desespero. A gente entende isso. Porque uma coisa é isso e outra coisa é passar pano pro Alckmin. Pra quem é professor aqui do Estado de São Paulo sabe o que eu tô falando. Tá ligado o que eu tô falando. A PM mais mortal é a PM do Estado de São Paulo. Acho que só perde a da Bahia, que é a do Rui Costa, que, inclusive, parênteses, um governador do PT, então a gente fala, pô, a social-democracia não tarda a nos trair, a nos rifar, a falar, ó, as pautas mais importantes do povo, esquece, depois a gente conversa sobre isso. Até então eles achavam que estavam juntos os comunistas e sociais-democratas. Existiam disputas internas, já há algum tempo, Lenin escrevia muito sobre isso também, mas esse movimento da social-democracia é um movimento que enterra o movimento comunista alemão. Enterra porque aí a revolução foi calada e aí a União Soviética tem que mudar de perspectiva. porque antes que se contava com a revolução na Alemanha e a Alemanha era o país mais industrializado da Europa depois da Inglaterra. A Rússia era um país produtor de recursos, um país agrário e que tinha, era o país mais populoso da Europa. Qual que era a ideia? A ponte entre essas duas partes de industrialização e de produção de recursos para poder fazer avançar uma revolução de caráter mundial. Estava contando com a Alemanha. Exatamente. Uma peça-chave. Uma peça-chave não rolou. E aí, o que você faz? Fudeu. E aí, por isso que a gente vai ver que a forma como eles vão enxergar o desenvolvimento da economia vai mudar. Eles vão ter que fazer movimentos para poder se garantir. E lembrar o tempo todo que a União Soviética foi um estado que nasceu com canhões apontados para suas fronteiras. É o estado que mais sofreu terrorismo da OTAN, que mais sofreu terrorismo ideológico de todos os países. Porque tinham um medo de que o comunismo se expandisse descontroladamente. E porque um dos princípios do marxismo-leninismo é a revolução internacional do proletariado. A gente, enquanto comunista, a gente tem que apoiar as lutas comunistas de outros lugares. Porque, que nem eu falei, se o capitalismo está desenvolvido nesse esquema global, então, não tem como haver uma emancipação total da classe trabalhadora se esse esquema também não for global. Também não for mundial. É que aí, claro, de novo, particularidades, peculiaridades, tal, 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 mas a gente lembrar que a União Soviética é quem sustentou Cuba durante muitos anos. Que comprava o açúcar que era produzido em Cuba a um preço muito maior do mercado internacional para que Cuba pudesse ter viabilidade econômica. Vai ser a União Soviética que vai, vai ser a Alemanha Oriental, por exemplo, que vai ser apoiadora franca dos movimentos anticoloniais na África. Até mais que a União Soviética. Tá ligado? Então, o que a gente percebe é no desenvolvimento do socialismo é muito mais essa preocupação no desenvolvimento das outras nações para promover esse desenvolvimento de forma global e controlado pela classe trabalhadora. Então, tipo, é isso. Tem uma, a gente tem um lado, né? Que é o lado de quem produz a riqueza. É o lado de quem está inserido na sociedade e quem é responsável por gerar tudo que a gente vê. Tudo que a gente está vendo aqui nesse estúdio, tudo, tudo, foi feito foi feito por mão de um trabalhador. E aí que a gente vê. E aí que a gente vê. O que é isso?